Há oito dias que os moradores da rua João Vieira da Silva estão sem água. As caixas secas, motivo da falta de água para os moradores dessa rua do bairro José Assem, no município de Epitassolândia, foi um serviço que a prefeitura estava realizando na rua e quebrou os canos, deixando os moradores há mais de uma semana sem água. Olha, a situação nossa aqui é o seguinte, a gente está sem água faz duas semanas. Quando a gente pensa que não, o talão de água chega, só que aí duas semanas nós sem água, a gente tem criança, a gente precisa cozinhar, a gente precisa lavar roupa. Poxa, será possível? Não dá para o pessoal vir mandar alguém ajeitar? Manda as pessoas vir ajeitar, a prefeitura passou lá em cima, quebrou lá os canos, daí mandaram ajeitar, só que aí quando a água caiu, de lá mesmo já foi para o outro cano, porque o cano estava estourado, não passou para cá. Então a gente está sem água, a gente pede até, pelo amor de Deus, aqui no bairro inteiro, pede até, pelo amor de Deus, que vocês venham mandar ajeitar, porque a gente já não aguenta mais. Infelizmente, nós estamos sem água, gente, faz duas semanas. Eu só quero reclamar sobre a água, porque o talão de água chega todos os meses para nós, nós pagamos pontualmente, né, e agora esses dias que a máquina da prefeitura arrebentou o cano, né, quando caiu água nós fiquemos sem água, e quando caiu água foi puro lama, que caiu aqui na rua João Vieira da Silva, né. Então se eu queria pedir para eles mandarem pelo menos um pouco, né, para encher uma caixa para nós, pelo menos isso. Se não puder mandar que o prefeito mande botar aqui o caminhão da pipa, né, com água para nós encher nossas caixas, porque nós estamos sem água para lavar a louça, para cozinhar para tudo. Nós estamos comendo aí, nós estamos há duas semanas já nessa luta, porque já caiu água duas vezes para cá, e nós fiquemos sem água, porque caía lama. Rapaz, a situação aqui está feia, o pessoal da prefeitura quebraram aqui os canos, a gente está na seca, minhas três caixas d'água estão todas seca. As faldas das crianças, a gente está lavando onde tem água, nas casas dos vizinhos, nas outras ruas. É como eu falei, né, que nós estamos aqui sem água, aí não sabemos quando é que cai, aí nós mexemos com merenda, aí não tem como lavar nem a louça, nem como fazer nossa merenda, que nós vivemos disso, né, desde a semana passada que não cai água. Estou com quatro dias sem poder fazer nada, porque não tenho água, não tenho água para cozinhar, não tenho água para lavar a louça, não tenho água para absolutamente nada. Aí hoje é segunda-feira, na hora dessa, até agora não chega ninguém para fazer. E a semana eu vou arrumar dinheiro como? Vou trabalhar de quê? Porque daí é onde eu tiro o dinheiro para pagar minhas contas de água, pagar contas de luz, pagar todos os meus impostos de terra, de tudo. Aí se eu não puder trabalhar, não tiver água para trabalhar, como é que eu vou trabalhar? De acordo com o gerente do Depaza de Eptasolândia, João Moura, só está dependendo da prefeitura terminar o serviço para colocar água para os moradores da referida rua. Eles estão sem água já, acredito que bem, uns oito dias. Está acontecendo uma obra da prefeitura lá, e quando colocaram as máquinas na rua, quebraram as ligações dos ramais todos do pessoal. E quebraram a parte da rede também. A rede a gente consertamos na sexta-feira, e até tentamos abastecer lá, mas a gente não conseguiu que os ramais está tudo quebrado. Inclusive, aí eu falei com o diretor, e até o Davi, diretor executivo do Depaza, a gente estamos aqui em reforma aqui no prédio, todo o serviço é voltado para a reforma aqui, a ampliação do abastecimento, mas a gente disponibilizou o encanador para fazer os reparos lá da rua, junto com o pessoal da prefeitura, em parceria com a prefeitura. Só que o pessoal da prefeitura na sexta-feira não teve ninguém lá para auxiliar. Aí a gente não pode mandar água na rede, enquanto a prefeitura não fizer o serviço, porque não adianta mandar, que vai ser o desperdício total. Enquanto falta água para alguns, o desperdício em outros lugares é grande. Os canos estourados em vários lugares de Brasileia e Epitazolândia vem deixando os moradores revoltados. Eu peço também que o prefeito olhe para nós aqui no bairro de Açém, porque nós pagamos a água e a luz, todos os impostos nós pagamos aqui, porque ele deixa nós sem água, faz um trabalho e depois não vem fazer, quebra a cana, esculhamba com tudo. O que aconteceu na nossa rua aqui, que eles vieram e fizeram isso aqui, os trabalhadores da prefeitura, fizeram só isso aqui e foram embora e não fizeram mais, a água ficou fora a fora, tudo quebrado. Enquanto não resolver essa situação, no bairro José Açém, os moradores vão ficar sem o líquido precioso.